Também deu um quiprocó aí das mulheres, dos homens, envolvendo o Lula, vai. Isso, envolvendo o ex-presidente Lula. Ele recomendou que os homens ajudem as mulheres na cozinha. A declaração é da quinta-feira da semana passada, mas passou a repercutir bastante nas redes sociais no fim de semana. Durante um evento no Pará, o ex-presidente Lula afirmou o seguinte, aspas para ele, a gente quer que a nossa mulher seja respeitada, a gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha a dignidade de ir para a cozinha ajudar no serviço. Vocês não sabem como é bom a gente ganhar um salário e no final de semana pegar a família da gente e levar no restaurante para comer. O prazer de uma mãe sair com o marido e com o filho e saber que ela não vai ter que lavar a louça, que ela vai comer, vai pagar, vai levantar e vai voltar para casa. O Reinaldo, teve muita gente na imprensa, inclusive, que apontou machismo na fala do ex-presidente Lula. Você concorda? Não, é um bando de analfabeto que não sabe ler. Lamento. Inclusive, algumas mulheres que escreveram, analfabetas que não sabem ler também, analfabetas políticas, no caso. Vamos para a fala. A gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha a dignidade de ir para a cozinha ajudar no serviço. Escuta aqui. Uma coisa é você falar que lugar de mulher é a cozinha. Ou então mulher é para receber flores, diamantes e bombons. Porque tem gente que fala assim, Não, eu adoro mulher. Eu acho que mulher é para receber flores, diamantes e bombons. Outra coisa é reconhecer a situação objetiva. Escuta aqui. É ou não é um fato objetivo que em 95% dos lares é a mulher que cuida da cozinha? Hein? É ou não é, meninos? Falar isso é dizer que a mulher está condenada a isso? Você está admitindo, você está admitindo uma situação de fato. Pior, há a dupla jornada. As mulheres que trabalham, então a mulher trabalha fora, o homem trabalha fora. O homem chega em casa, vai, toma seu banho, pode pegar sua cervejinha, fica vendo televisão e a mulher vai para onde? Cozinhar. E quem lava a roupa? E quem lava a roupa? Ela também. E quem passa a roupa? Ela também. E quem limpa a casa? Ela também. Isso é uma situação de fato. Você reconhecer uma situação de fato é diferente de você achar que as pessoas estão condenadas a fazer aquilo. E ninguém está dizendo que tem de ser assim. Então não, isso é puro equilibrismo. E não contem comigo para isso. Ah, eu vou ficar achando problema sempre dos dois lados. Se tem problema, tem. Se não tem, não tem. Acabou. Fim de papo. Ninguém conte comigo para isso, não. Nunca foi assim. Não serei assim. Jamais. Quando eu tenho que brigar e falar que está errado, está errado, eu falo. Acabou. A Janja está participando da campanha do Lula. Como é que é? Vai lá. A gente já informou aqui que o presidente Bolsonaro tem usado cada vez mais a presença da mulher dele, a primeira-dama Michele, nos eventos, na propaganda eleitoral. E agora a campanha do PT resolveu reagir. Nesse último fim de semana colocou pela primeira vez a mulher de Lula em rede nacional de rádio e TV, a socióloga Rosângela da Silva. A Janja também começou a gravar inserções para o horário eleitoral. No sábado, ela diz que entende as mulheres e que não está fácil levar comida para a mesa. A Janja também deve começar a participar mais dos eventos, mais dos comícios. Certamente, enfim, olha, eu não tenho nada contra as mulheres participarem dentro daquilo que a legislação permite, não sendo candidatas, porque há limites. Ao contrário, eu tenho a favor que possam participar ativamente. Gente, o que me incomoda, no caso da Michele, é a Guerra Santa. Aí é outro papo, mas aí tem a ver com a questão religiosa. Meu papel aqui é dizer que o Brasil está sendo tomado pelo mal, vamos fazer um jejum contra o mal. Eu não gosto disso. Eu não gosto desse tipo de maluquice. Porque, de resto, não tem nada a ver com o cristianismo. Porque o cristianismo não é separar as pessoas assim, de maneira irreconciliável entre o bem e o mal. Isso é anticristão. Isso nega a essência do cristianismo. Porque, aliás, o que muita gente faz hoje, inclusive líderes religiosos, rasgam a Bíblia, pisoteiam a Bíblia. Transformam a Bíblia em livro caixa. Isso, com isso, eu não estou acontecendo. Agora, mulher participando, puxa vida. Aliás, nós temos uma mulher candidata. E assim tem de ser.